Música Olá, seja bem-vindo, está começando o DC Notícias, veja agora os destaques dessa edição. O Fúgio Biológico recebe animais para reabilitação, dia do doador de sangue, possíveis reformas na passarela das cataratas do Iguaçu. O DC Notícias já está no ar. Música Cerca de 90 animais foram recebidos no Refúgio Biológico de Itaipu para a reabilitação das espécies. Um espaço importante para a preservação do meio ambiente. Este é o Refúgio Biológico Bela Vista. No espaço, mudas são produzidas para o reflorestamento, pesquisas de fauna e flora são realizadas, além do acolhimento de animais silvestres. Cerca de 70 espécies de animais estão presentes no refúgio. Querem entender como funciona o trabalho por aqui? Primeiro, quando a gente recebe animais que são destinados ou pela Polícia Ambiental, ou pelo IAP, ou pelo IBAMA, nós fazemos uma avaliação clínica para ver qual é o estado de saúde que o animal se encontra. E também uma avaliação laboratorial, buscando, através do exame de sangue, também de exame de fezes, ver se o animal tem algum problema. E durante esse período, até que tudo seja checado, o animal se mantém em quarentena. Depois desse período, ele vai ou para um processo de reabilitação, se ele tem algum problema, ou de tratamento, ou ele vai para a reprodução, no nosso criador de animais silvestres, ou vai para o zoológico, que é onde nós temos uma interação com a parte de visitantes. Os animais, muitas vezes, são vítimas de maus tratos, tráfico e estão vulneráveis. Alguns órgãos são responsáveis por encaminhar até o refúgio para que seja realizado o processo de reabilitação das espécies. Trabalhamos tanto na reprodução, como mantendo em cativeiro, eles sempre são provenientes de instituições que enviaram para a gente, ou de outros zoológicos que criam, ou de outros criadouros, ou de setas, que seriam centros de triagem, de animais que já não podem mais voltar para a natureza, porque já tem sequelas que impossibilitam esses animais de viver em vida livre, ou também de órgãos públicos, como o IAP, o IBAMA e a Polícia Ambiental, que apreenderam esses animais, ou recebem esses animais por maus tratos. Aparecem muitos animais com traumas, com ferimentos, mordidas por cães, atacados por gatos, atropelados, ou atingidos por armas de fogo. Então, nós temos essas situações. Todo o processo de atendimento, ele segue os mesmos preceitos da medicina. Então, as técnicas de emergência que se aplica ao ser humano, a gente aplica também aos animais. Além de trabalhar para dar a liberdade novamente a alguns, também é garantida a dignidade dos animais que não têm condições de voltar à natureza. Sim, a gente mantém aqui um hospital veterinário de atendimento aos animais silvestres. Então, os animais que vêm da natureza feridos, necessitando cuidados, eles são atendidos aqui. E o foco, o objetivo é realmente reabilitar os animais e colocá-los de volta na natureza. Há situações em que os animais ficam mutilados e que eles não podem mais viver em vida livre. Então, eles acabam permanecendo aqui no refúgio biológico, onde a gente oferece uma casa para eles, para que eles tenham uma vida agradável, saudável e boa. Como está a cotação das moedas na fronteira? O dólar está sendo negociado aqui na fronteira a R$ 13,40 na compra e R$ 13,45 na venda. Euro R$ 13,40 na compra e R$ 3,70 na venda. Peso argentino R$ 19,00 para compra e R$ 22,00 para venda. E com R$ 1,00 você compra R$ 1.750 Guaranis e R$ 1.630 Guaranis equivalem a R$ 1,00. No próximo sábado, será realizada a campanha que dará início ao mês de dezembro laranja, com o objetivo de alertar e conscientizar sobre o câncer de pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia vai realizar neste sábado o Dia do Combate ao Câncer de Pele. No Paraná, serão oito municípios. Já aqui em Foz do Iguaçu, a ação acontecerá no pré-ambulatório Nossa Senhora Aparecida, que fica no Porto Meira, das 9 da manhã às 3 da tarde. Essa ação marcará o início do mês dezembro laranja, que é o mês de combate ao câncer de pele. A previsão é que 30 mil pessoas sejam conscientizadas dos danos que o sol pode causar. Milena Arconti, para o DC Notícias. A seguir, saiba como ser um doador de sangue. A seguir, saiba como ser um doador de sangue.